Fala pessoal do canal Snot Tutorial e tudo bem com vocês pessoal pode ver aí pelo título pessoal vídeo de hoje é meio rápido aí né é um vídeo rapidinho aí que eu vou responder três perguntas aí que às vezes o pessoal tem uma dúvida aí né eu sei que muita gente aqui já sabe a resposta mas para quem é novo aqui peço que inscreva no canal comente aqui embaixo alguma coisa que você quiser comentar embora para o vídeo cara bom a primeira pergunta sobre o YouTube aí é o YouTube pode excluir a minha conta sem prévio aviso sim pessoal é não vai achando que o YouTube vai te mandar sempre aí uma notificação de direitos autorais porque não é bem assim assim o correto é que ele mande sempre uma notificação sempre que você é quebrar algumas regras mas também existe aquele negócio né se ele realmente entender que você cometeu uma falta grave cara ele vai excluir a sua conta sem prévio aviso velho isso pode acontecer já aconteceu com milhares de YouTube aí realmente tem tempo para você recuperar é muito difícil se você for uma pessoa famosa é mais fácil para você recuperar agora você for assim igual eu assim cara você for mero terrestre aí né igual todas as pessoas aqui né realmente fica muito difícil aí de você recuperar sua conta beleza pessoal segunda pergunta posso levar um strike por vídeos antigo sim pessoal você pode levar um strike mesmo que o vídeo seu caso foi de 1950 isso também é um erro porque eu acho que se o YouTube cara permitiu esse vídeo lá atrás porque que esse vídeo agora não está mais dentro das suas regras para mim o que passou passou não tinha mais que ficar mais mexendo esse vídeo antigo mas sim pessoal o YouTube pode te dar um strike por vídeos antigo se alguém denunciar ou se eles mesmo aí verificar aquele vídeo de novo e ver o vídeo tá fora aí das suas regras aí beleza pessoal terceira e última pergunta se o meu canal levar um strike meu canal qual é o risco de cair no limbo sim pessoal seu canal quando leva strike é muito provável que ele caia no limbo e o que é isso aquele negócio no seu canal tava indo muito bem antes levar o strike levou strike e agora não está mais alcançando aqueles público que você alcançava antes isso aconteceu comigo levei um dois strike aí cara meu canal caiu no limbo e até hoje eu estou lutando para que meu canal volte a ter as viu que ele tinha antes de levar strike é muito difícil já vi mano milhares de vários canais aí cara tem canal aí com mais de 2 milhões de inscritos aí parado justamente por causa disso cara quando você cai no limbo é quase impossível de você voltar o que era antes beleza pessoal essa foi aí três perguntas que eu queria responder para vocês se você quiser saber mais dicas sobre o YouTube comenta aqui embaixo curta compartilha fica aqui forte abraço note falou até o próximo vídeo e aí